Hoje é sexta-feira, novembro, e estou aqui participando da Feira Libre, que acontece toda terça e sexta, no centrinho do mercado público de Ferranópolis. Gente, tem muita barraca, comida, artesanato, de tudo. Não tem nada que envejar os grandes pontos turísticos que eu já tenho acostumado a conhecer no interior do Brasil, Minas Gerais, Bahia. E essa aqui é a estrutura do mercado público, onde agora o calorzinho já é da primavera full. Coisa linda. E outro reporte aqui de Charlie Brandalice, para os amigos que acompanham no meu canal YouTube. Estou aqui no armazém naval, vendo essa obra de arte maravilhosa. Deve ter uns 3 metros e 15 de comprimento por um e meio de altura. Deve pesar uns 300 quilos. Dizem que já tem cara que quer pagar 110 mil reais para levar. E está aqui porque não conseguiu passar pela porta, nem pelo elevador, nem pela janela de meu amigo aqui, Christian. O dono junto com o pai desse espaço maravilhoso onde a gente vem a se socorrer. Agora estou atrás das bússolas, por isso que vim hoje até aqui. Aqui estão. Aproveito para mostrar aqui a qualidade desse local. Tem tudo. Tem tudo. Espero vocês aqui no armazém naval. Tchau. Tchau.